Olá pessoal, tudo bom? Venho aqui trazer mais dois trabalhos meus, para o pessoal que acompanha o meu canal no YouTube, quem fala é o Paulo Soê. Hoje um vídeo bem rápido, dois modelos já bastante conhecidos pelos clientes, um deles repaginado. Vamos começar pela Labuck, Labuck 3, uma faca com 4 milímetros de espessura, 8 de comprimento total, tendo 3.1 de largura, com 8 de lâmina e 8 de empunhadura. Fiz um vídeo recente dela, que foi um conjunto para um amigo, e a partir desse vídeo surgiu a ideia de fazer um outro conjunto, mas dessa vez com a Destino. Olha, sou ruim de nome, então essa aqui vai ser a Destino 2. Diferentemente da Destino 1, ela tem essa sangria aqui no meio, esse detalhe aqui, tá bem? E o cabo dela também, mudei um pouquinho a anatomia dele. Fiz esses detalhes para melhorar a empunhadura, você segura, ela fica bem aderente a mão, fica bem confortável. Fiz um filho working aqui no dorso. Ela, como a outra, tem um contra-fio falso também, feita nos laços 6 milímetros, espessura, 5.1.60, o cabo em jacarandá. Essa aqui é um pouco maior que a número 1, ela tem 33,5 de comprimento total, sendo cerca de 20,5 de lâmina por 6 centímetros na parte mais larga, tá bem? Mais detalhes dela. quebra-vidro funcional, né? Falamento primitivo se estendeu até ali. Bom, pessoal, esse conjunto aqui está indo para o Distrito Federal, para um novo cliente, um novo amigo, recomendou outras peças. Me falha agora o nome, então não vou nem mencionar, você me desculpe aí. E a bainha naquele esquema que fizemos no vídeo anterior, da Buck, que se acopla na bainha da Destino. Um conjunto bem completo, com a pederneira, também jacarandá, de 8 milímetros, está aqui o conjunto completo, toda em couro, a bainha é feita pela minha patroa. Não vou desmontar toda ela, porque é um vídeo curto, só de apresentação mesmo, de modelos que os amigos já conhecem. Aqui a caixinha porta-treco, ela vai no local da Buck, é bem simples, é só tirar a correia aqui, e tirar a Buck e colocar ela no local. Aí você pode usar a Buck sozinho, né? Simuladamente, até usar a pendurada no pescoço, se for o caso. No caso de uma pescaria, colocar ela pendurada, só com uma mão só você consegue fazer um saque rápido, né? E aí se quiser a opção de colocar a caixinha na Destino, também tranquilo, está aqui. A medida é uma latinha de mentos, tá? Tomo por base ela, porque fica mais prático de se usar e guardar as coisas lá dentro. Então, é uma caixinha de couro, onde você coloca uma caixinha de mentos dentro. Tá ok? Galera, muito obrigado aí, por acompanhar meu canal, meu trabalho. Gente, meus contatos, por favor, valor, eu sempre passo pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, Instagram. Reforço isso, porque alguns clientes me pedem para deixar aqui. Gente, coloca no YouTube hoje, passa dois, três, quatro anos, e complicado. Já aconteceu em situações de outros vídeos, eu tenho que pedir um orçamento, depois de três, quatro anos, eu falar o valor. Poxa, mas era tanto, e já foi, poxa, foram vários anos, de lá pra cá, as coisas mudam de valor, o trabalho é aperfeiçoado. Então, gente, é... Entra em contato pelo WhatsApp, por e-mail, Messenger. Vou deixar o seu WhatsApp também no canal, eu vou retornar, vai ser o maior prazer, vou falar, vou dar um oi. Também, agora, o valor eu não vou deixar nos vídeos. Espero que entenda, por favor. A maioria dos meus clientes, que já entram em contato comigo, que vê no canal, já entende essa questão. É que eu reforço, é por gentileza, gente. É que eu sou só um, tem muita, muitas redes sociais, e tem essa questão de passar o seu tempo, e de repente, um cara, eu acho uma pessoa que age até um pouco de má-fé, pra um negócio de 5, 6 anos, e você fala o preço hoje, ele reclama, querendo que fizesse o valor de tempos atrás. Então, fico à disposição, deixem seu like, acompanhem, agradeço bastante a vocês que acompanhem. Um abração, tudo de bom. Até breve.